Põe no ar o próximo vídeo, Evandro. O preço da gasolina é uma novela praticamente, né? Cada vez mais estão se conscientizando do que... Qual é a composição do preço da gasolina no final que você paga e está pagando o carro, que pese o preço aí ter subido no mundo todo, no Brasil poderia ser mais barato. Vamos supor que a gasolina vá para 10 reais, ninguém quer, mas vamos supor que vá para 10 reais, né? O litro, o imposto federal por litro vai ser de 69 centavos. Já o litro do ICMS será na ordem de 3 reais. Complicada a situação. Estou com uma ação do Supremo para resolver esse problema. Está indo para quatro meses. Agora, quando é contra mim a ação, em 15 dias o pessoal bate o martelo contra a gente. E o que eu quero que o Supremo faça, né? Que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É que faça valer aquilo que a emenda constitucional 31 ou 33, a sequência de 2001, fala no tocante ao valor do ICMS no Estado. Não estou brigando com governadores. Eu quero que cada ente se responsabilize por aquilo, né? Que ajuda a aumentar o preço do combustível. Muito bem. A situação do Brasil não está nada fácil. A situação todo dia a gente chega aqui querendo trazer boas notícias para vocês de casa. Mas a gasolina só sobe, o gás sobe, tudo sobe, o nosso salário desce. Essa é a verdade, né? Tudo sobe. Menos o salário mínimo, né? Que sobe uma vez no ano. É isso? O salário mínimo sobe uma vez no ano. E a gasolina? Sabe quantas vezes ao ano? Sabe quantas vezes ao ano a gasolina, hein? Já perdi as contas. Eu já perdi as contas. Você gasta quanto de gasolina mensalmente? Conta para mim no WhatsApp daqui da Rema TV. Olha só o WhatsApp. É o 996055151. Quanto você gasta de gasolina por mês? Você que mora distante do seu trabalho. Eu moro distante daqui da Rema. Eu moro distante. Eu tenho um gasto alto. Alto para vir para cá, para a Rema. Porque o preço da gasolina está na canela. Como diz, como diria minha avó, o preço está dando na minha canela. E está doendo, viu? E está doendo mais do que o jogo de futebol com pedreiro. Pense.